Opa, Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce. Na aula de hoje eu vou falar pra você sobre sete erros de design e usabilidade que você pode estar cometendo na sua loja virtual. E esses erros são responsáveis por comprometer o sucesso da sua loja virtual. Um primeiro erro que eu vejo muitas lojas cometerem é a questão do texto escaneável. O que seria o texto escaneável? É um tipo de texto que os seres humanos, os olhos, na hora que a gente lê um texto, o nosso cérebro escaneia pedaços e partes do texto pra ver se aquilo vai chamar, vai ganhar a nossa atenção ou não. E eu vejo muitas lojas quando vão descrever algum produto ou em locais da loja onde tem texto descritivo, texto institucional, não fazem, não usam a técnica do texto escaneável, que consiste em você organizar, diagramar o seu texto de forma que quando uma pessoa for ler, ela já consiga identificar os principais pontos desse texto e assim ganhar a atenção dessa pessoa pra entender o que você quer passar, que mensagem você quer passar. Então algumas técnicas que são usadas pra textos escaneáveis é você ter parágrafos curtos, parágrafos que vão ter ali entre 3 e 4 frases e cada parágrafo começar com um título que represente o que vai ter naquele parágrafo. Então um título que esteja em negrito, com uma fonte um pouco maior. Dessa forma, se o seu texto for um pouco longo, pelo menos a pessoa consegue entender quais são os tópicos principais que estão ali e o fato de ter parágrafos curtos não vai fazer com que a pessoa tenha uma objeção, uma rejeição de ler textos muito longos. Por mais que seja longo, por estar blocado, a pessoa fica um pouco mais propensa a ler aquele seu conteúdo inteiro. E dentro do próprio texto, como você está fazendo, você pode criar listas numeradas quando você vai falar de um assunto que você consiga enumerar itens ou enumerar pontos principais ou números ou às vezes aqueles marcadores. Porque você consegue deixar a leitura um pouco mais fluida, as pessoas conseguem ler de uma maneira muito mais fácil e compreender também de uma forma muito mais fácil do que fosse um texto corrido, falando de todo o seu produto, descrevendo o seu produto de uma maneira corrida. É um texto muito mais complexo de ler e absorve muito, quem lê, absorve muito menos o que aquele texto quer passar. Então essa questão de você ter texto escaneável dentro da sua loja, na descrição dos produtos, nos locais onde você tem texto institucional, falando do seu serviço, qualquer lugar que você vai ter texto num volume maior, é importantíssimo você aplicar essa técnica para que você consiga ter, reter a atenção das pessoas e que as pessoas leiam e você consiga, em cima do seu texto, passar a mensagem e convencer as pessoas do que você quer convencer. Um segundo erro comum também que eu vejo as pessoas cometerem nas lojas virtuais, no layout, no design, é a questão de não respeitar espaços em branco. Muitas acham que espaço em branco é para ser preenchido. Elas não conseguem deixar o espaço em branco ali porque elas acham que estão perdendo espaço, que eles poderiam estar passando alguma informação naquele local e elas querem completar todos os espaços. Isso é péssimo, porque polui visualmente o seu layout, deixa as informações confusas. A pessoa, quando ela entra, não consegue focar especificamente em nenhuma mensagem. Ela acaba tendo que entender o que está acontecendo dentro daquela poluição visual. Isso atrapalha demais na compreensão e na conversão. É muito importante você sim deixar espaços em brancos dentro do seu layout de uma maneira harmônica para que o layout consiga jogar a atenção do usuário dentro dos pontos principais. Tem um exemplo que é o mais clássico de todos, que é a homepage do Google. Na primeira página do Google, você percebe que ela tem o logo do Google e uma barra de busca. O resto é todo preenchido com espaço em branco. Por quê? O entorno da barra de busca em branco faz com que o foco fique no centro, que é na barra de busca. A pessoa não tem mais nada para ela olhar ali, a não ser a busca, que é o que o Google quer que o usuário faça, que ele preenche aquele espaço ali. Claro que esse é um exemplo extremo, mas dentro da sua loja é importante você também respeitar esses respiros, que a gente chama, que são os espaços em branco entre os elementos, para que o usuário consiga focar a atenção dele nos elementos que estão ali. Porque se você preencher todo o espaço, acaba que você não consegue destacar nada, acaba que o usuário não consegue focar em nada e você vai perder muito na sua usabilidade e, consequentemente, na sua conversão também. Um terceiro erro comum é a questão da tipografia. Tem lojas que usam vários tipos de fonte. Então, no título tem uma fonte, na descrição do texto, no texto descritivo tem outra fonte, na chamada do preço tem uma fonte, no logo tem outra fonte, no banner tem outra fonte. Então, é uma miscelânea de fontes que atrapalha demais também. Você não consegue padronizar a loja, e você não consegue definir uma personalidade para a sua marca, para a sua loja virtual. Então, o ideal é que você use no máximo, entre duas e três tipos de fontes diferentes, para você conseguir padronizar. E fontes que tenham uma leitura fácil. Também não adianta você colocar fontes muito rebuscadas, que a pessoa não vai conseguir ler de uma maneira fácil. A pessoa vai ter que ficar prestando atenção no que está escrito ali, tendo dificuldade para ler. Também é péssimo isso. Questões de tipografia também, de espaçamento em um texto, espaçamento entre as linhas, espaçamento entre as fontes, o tamanho que você coloca a fonte, tudo isso é muito importante você avaliar, para que você não fique fora de padrões. Porque você usar textos muito pequenos, ou textos muito grandes, com espaçamentos muito apertados também, tudo isso acaba dificultando muito a leitura, a usabilidade no seu site. Então, o ideal é que você tenha entre dois e três tipos de fontes no máximo, fontes que tenham uma leitura fácil, fontes que sejam padrões, para que as pessoas consigam ler de forma muito simples. E essa questão de estruturação, de espaçamento, de tamanho também, tem que ser respeitado, para que o layout fique harmônico, e você consiga, dessa maneira, ter uma usabilidade muito boa na sua loja. Um quarto erro gravíssimo, é um sistema de busca interno da loja ineficiente. Então, a busca dentro da sua loja virtual, aquele campo de busca, ele é um dos principais pontos, umas principais funcionalidades da sua loja. Eu até já tenho outras aulas que eu falo, que ali é o coração da loja virtual, onde as pessoas vão, numa loja virtual normalmente a pessoa digita o que ela quer na busca, ao invés dela ficar navegando por departamentos, categorias e subcategorias. E se você tiver um sistema de busca ineficiente, você está cometendo um grave erro, dentro da usabilidade da sua loja, e que compromete muito a conversão, porque as pessoas não vão achar o que elas estão buscando, elas acabam saindo da sua loja. E às vezes elas não acham, não porque você não tem o produto, é porque o seu sistema de busca não está tão eficiente. Então, às vezes você tem produtos que são com hífen, separados por hífen, ou a pessoa está digitando e ela digita errado, gramaticalmente, ela digita errado, ou ela põe no plural ou singular, então vamos por ser o produto, ele está cadastrado no singular, e a pessoa coloca no plural. Se o seu sistema de busca for ineficiente, ele não vai identificar, porque ele só está buscando pelo termo exato, e acaba não achando, sendo que você tem o produto, só foi um erro de digitação ali. Então, é importante você avaliar, entrar na sua loja agora e tentar fazer buscas com plural, singular, hífen, errar, digitar palavras, o nome do seu produto ou informações do produto de forma incorreta, errando gramaticalmente, para ver se o sistema consegue identificar, e tentar aprimorar isso ao máximo. Então, você pode, dentro do cadastro do seu produto, a maioria das plataformas hoje tem essa funcionalidade, onde você consegue cadastrar tags associativas, que essa tag não vai aparecer para o usuário final, mas elas são consideradas como palavras-chave nas buscas. Então, qualquer tag dessa que for digitada pelo usuário lá, vai associar aquele produto, e aquele produto vai aparecer no resultado de busca também. Então, você pode cadastrar o nome do seu produto errado, você pode cadastrar erros de português nessas tags, porque qualquer um deles que for editado, o seu produto aparece, mas o que vai aparecer para o usuário não é a maneira errada, é a maneira correta, mas ele vai achar aquilo dentro das tags. Então, um sistema de busca ineficiente é um erro mortal dentro de uma loja virtual, que compromete demais a conversão, e você tem que tomar muito cuidado com isso. O quinto erro é referente à página 404. O que é a página 404? É aquela página não encontrada, quando você tenta entrar em alguma página que não existe, aí aparece aquele erro, desculpe, página não encontrada, erro 404. Você ter uma página 404 não customizada ou não personalizada, também é um erro de usabilidade, porque você está deixando um usuário ali sem informação alguma. Como que o usuário vai chegar em uma página 404? Bom, ele pode estar navegando um link antigo seu que não existe mais, e aí acessar, esse link foi divulgado em algum local, e ele não existe mais, a pessoa clicou naquele link e chegou em uma página que não existe mais. Ou ele digitou a URL sua barra alguma categoria que foi alterado o nome ou que também não existe, também vai para uma página 404. Então, tem algumas maneiras de o usuário chegar em uma página na sua loja que não exista mais. E aí é interessante você customizar essa página. Você ter uma página realmente amigável, uma página que tenha informação. Claro que você vai falar para aquele usuário que aquele conteúdo que ele está buscando não existe mais, mas você pode apresentar opções para ele, você pode colocar um banner ali, chamando uma categoria principal, um destaque, chamando uma promoção, alguma informação que seja útil para que ele continue navegando. Caso contrário, se for uma página de 404, uma página não encontrada padrão, ele vai achar, vai olhar aquilo, é uma página completamente estática, sem vida, ele acaba saindo da sua loja e tentando navegar em outras coisas na internet. Então, é importantíssimo você também e é algo que as pessoas acabam não dando muita atenção nessa personalização da página 404. O sexto erro é você ter conteúdo não focado no usuário. Um conteúdo que você acaba focando só na sua empresa, no seu negócio e no seu produto. Então, também tem lojas que produzem o conteúdo, todo o conteúdo do site, conteúdo de banner, conteúdo descritivo, que fala a respeito de si próprio. Olha como o meu produto é bom, olha como a minha loja é boa e esquece de criar um vínculo com o usuário. Na verdade, o correto é que seu conteúdo seja 100% focado no usuário, focado na dor do usuário, focado na necessidade do usuário em resolver o problema que o usuário tem naquele momento, mostrando para o usuário como aquele produto vai atender tanto a expectativa emocional quanto a expectativa racional que ele tenha. Dessa maneira, vai existir uma conexão, vai existir uma identificação e engajamento para que aquele usuário se converta na sua loja virtual. Caso contrário, você fizer um conteúdo que fale de você só, de uma linguagem eu, empresa, falando de mim mesmo, esse conteúdo acaba não tendo força. Então, você tem que tomar cuidado para ter conteúdos realmente que se comuniquem, conteúdos que realmente criam uma identificação com o usuário e falem na linguagem do usuário, sendo feito para aquele usuário, para aquele público-alvo exato, para aquela persona exata, para criar uma identificação e aumentar demais as chances de conversão. E o sétimo erro, na verdade, eu juntei três em um só, que é você ter uma loja lenta que não seja responsiva e que não seja cross-browser. Então, assim, a loja lenta, é claro, já foi falado em vários outros vídeos do problema de você ter uma loja lenta. Primeiro, para o usuário, o usuário quando entra e a loja demora para carregar, aquilo é um problema gravíssimo de usabilidade que as pessoas acabam abandonando a navegação. Então, uma loja lenta, por si só, ela já é ruim de se navegar porque as pessoas não querem ficar esperando. E, por outro lado, tem o Google, né? O robô do Google ali, o algoritmo do Google, considera sites rápidos mais relevantes. Então, se você está... O Google está fazendo a varredura ali para definir qual site que ele vai ranquear na frente. Se o seu site é mais lento que o do seu concorrente, você vai perder muitos pontos e é muito mais provável que aquele site do concorrente mais rápido seja ranqueado melhor que o seu porque o Google vai sempre entregar na frente os resultados de busca que sejam melhores para o usuário final. Então, um site lento, como não é um bom resultado para o usuário final, ele não vai ser priorizado. Então, o site lento é ruim para todos os pontos, né? Tanto para o Google quanto para o usuário final. A questão do responsivo, mesma coisa. O usuário, o que seria o site responsivo? É o site que se autoadapta às navegações nos formatos de tela. Então, quando o usuário está em uma navegação no computador, no notebook, o site tem a navegação para aquele formato de tela. Quando o usuário vai para um tablet ou para um telefone, para um celular, o design da loja se autoajusta para a navegação para aquele tipo de tela, que é para a navegação com o dedo, sem ficar tendo que dar zoom no efeito pinça, como se você navegar com dois dedos. Então, a loja ser responsiva hoje é mais do que obrigatório, chega a já ser quase clichê falar isso, porque todo mundo já deveria saber disso. Então, também para o usuário, porque o usuário, quando vai navegar, ele entra no celular ali e a loja não é responsiva, a dificuldade de navegação é extrema. Você vai ter que ficar dando zoom, você não vai achar, a navegação não é boa e aí a pessoa acaba saindo. E também para o Google. Quando o Google identifica que a sua loja não é responsiva, ele também não vai priorizar você nos resultados de busca. E a questão do cross-browser, o que seria o cross-browser? é o seu site ser compatível com os principais navegadores da internet. Então, ser compatível nas principais e mais recentes versões do Google Chrome, do Firefox, do Internet Explorer, do Safari, entre outros principais navegadores que tem aí. Então, você fazer o teste da sua loja, navegar na sua loja, nos principais navegadores para ver se não tem nada problemático na navegação, se não tem nenhuma quebra de layout, se não tem nenhum link não funcionando, alguma questão que comprometa a navegação na sua loja virtual, você tem que testar isso para se certificar, para validar que a sua loja, sim, é compatível em vários browsers e das principais versões para que você não perca a venda, não perca usuários, porque dependendo de onde o usuário está acessando, pode ser que ele não consiga navegar e converter na sua loja virtual. Então, aqui eu listei sete erros que acontecem com certa frequência em algumas lojas virtuais e que você precisa verificar, avaliar se a sua loja está cometendo algum desses erros e, claro, corrigir o mais rápido possível para que, dessa maneira, você consiga aumentar o resultado, melhorar o resultado da sua loja e não comprometer as vendas, porque são erros que, de fato, comprometem a conversão e o resultado final. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu! Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!